O morro fornece duas formas para manipular os ossos. A primeira é com a ferramenta Manipulate Bone. É só manter a tecla principal do mouse pressionada e arrastar o bone. A segunda forma é através da ferramenta Transform Bones. É só manter a tecla pressionada, clicando no meio do osso e arrastar. Repare pelo ícone aqui do lado que as duas ferramentas ativam a mesma ação, só que de formas diferentes. Eu vou fazer isso novamente para você perceber o que altera. Primeiro com a ferramenta Transform Bone. Cliquei e arrastei e foi gerado o keyframe. Eu vou mudar para a ferramenta Select Bones, para não gerar um keyframe, e vou clicar nesse outro bone da perna. Você percebe que a linha vermelha desapareceu, ou seja, esse keyframe pertence a outro bone, e não ao da coxa. Quando eu retorno para o bone da perna, você vê que aquele keyframe pertence a ele. Eu vou apagar o keyframe e fazer a mesma coisa com a ferramenta Manipulate Bones. Como da vez anterior, ao clicar, eu crio um keyframe para esse bone. Mudando para a ferramenta Select Bone e clicando no bone da coxa, você nota que um keyframe foi gerado automaticamente pelo morro. Percebeu? Tanto faz se eu clicar no bone da perna ou da coxa, ambos têm um keyframe gerado, indicado pela linha vermelha. É importante que você saiba sobre isso, pois algumas vezes podem ocorrer algumas coisas estranhas na sua animação, que na verdade podem estar ocorrendo por um keyframe gerado automaticamente pelo morro. A diferença entre esses métodos é que um usa uma coisa chamada Inverse Kinematic e o outro não. Você vai aprender em detalhes sobre isso nas próximas aulas. A conclusão é que para ativar a ação Select Bone Angle, eu posso usar tanto a ferramenta Transform Bone quanto a Manipulate Bones. Usando a ferramenta Transform Bone, eu vou criar sempre um keyframe por vez. Agora se eu usar a ferramenta Manipulate Bones, vai depender da forma que eu uso. isso você vai aprender em detalhes nas próximas aulas. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL